Tu viciou novinha no meu saquinho rosa Alô pras amiguinhas e já tá virando moda Alô pras amiguinhas e já tá assim ó Olha o algodão, olha o algodão doce 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 Meu parceiro Jãozinho, minha amiga da Alva Meu parceiro Flávio Tu viciou novinha no meu saquinho rosa Tu viciou novinha no meu saquinho rosa Alô pras amiguinhas e já tá virando moda Alô pras amiguinhas e já tá virando moda Tu viciou novinha no meu saquinho rosa Tu viciou novinha no meu saquinho rosa Alô pras amiguinhas e já tá virando moda Alô pras amiguinhas e já tá assim ó Olha o algodão, olha o algodão doce 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 Piscela é que ainda pisadinha Chama no piseiro Derruga nóis, seu doidinho Eita menina, é sucesso Piscela é que ainda pisadinha E olha ela, e olha ela Fia de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Se eu dar sua revoco pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Fia de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Se eu dar sua revoco pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai quicando até o chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate a bunda no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai quicando até o chão O nome dele é Bibi Santos E olha ela, e olha ela Fia de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Se eu dar sua revoco pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Fia de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando a sedução Se eu dar sua revoco pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate a bunda no paredão Descendo, subindo e vai quicando até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate a bunda no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai quicando até o chão E se liga galera, o desmantelo tá chegando Vou alugar uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quengas brigadas Dois viados barraqueiros é quatro dias de chibata Se liga galera, o desmantelo tá chegando Vou alugar uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quengas brigadas Dois viados barraqueiros é quatro dias de chibata Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só E se ela é quenga, pisadinha O nome dele é Bibi Sampres Meu parceiro era igual divulgação Se liga galera, o desmantelo tá chegando Vou alugar uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quengas brigadas Dois viados barraqueiros é quatro dias de chibata Se liga galera, o desmantelo tá chegando Vou alugar uma casa pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas quengas brigadas Dois viados barraqueiros é quatro dias de chibata Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só Cachaça é quenga, é paridão lolol Eu terminei com a mulher e vou pra cutaria só Mandar um alôzão aí pra minha prima Priscila, Paloma Bruno Correia, Flávio, Joãozinho, Dalva E toda a galerinha lá do São Romão Chama no piseiro Pijada começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar, a autora grande Não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão no toque, adivinha quem ganha O novinha me escuta, sai logo desse imprensa E não tá aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo vai, ou monta logo vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai E vai descendo, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai E vai descendo, rebolando no galope do papai Monta logo vai, ou monta logo vai E vai descendo, rebolando no galope do papai A vaquejada começou, os paredão tocando As mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorte, adivinha quem vem Ô novinha, me escuta, sai logo desse imprensado Mota aqui no meu cavalo e vamos lá lhe fazer Ô monta logo, vai, ô monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Mota logo, vai, ô monta logo, vai E vai descendo e vem quicando no galope do papai Mota logo, vai, ô monta logo, vai Vai descendo e vem quicando no galope do papai Mota logo, vai, ô monta logo, vai Vai descendo e vem quicando no galope do papai O Selequim da pisadinha Manda um alô, vai pra minha mãe Sida Meu irmão Sly, meu irmão Baby Te amando o Fizeiro E joga alga, eu sou doidinho E joga alga no terreiro, o capoeira levantou E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança esse tourinho Bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança Tchá, 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 tchá Oh, toca, toca, toca o Fizeiro pra nós dançar Oh, tchá, é tchá, é tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca o piseiro pra não dançar É tchá, é tchá, é tchá, tchá, ô toca, toca o piseiro pra não dançar É tchá, é tchá, é tchá, tchá, ô toca, toca o piseiro pra não dançar Isso é lequinho da pisadinha E joga alga no terreiro, capoeira levantou, rei do piseiro chegou E joga alga no terreiro, capoeira levantou, rei do piseiro chegou E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, gosta no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo, bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança o cinturinho, bota uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança o cinturinho É tchá, é tchá, 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 ô toca, toca o piseiro pra não dançar Ô tchá, é tchá, é tchá, 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 ô toca, toca o piseiro pra não dançar Ô tchá, 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 ô toca, toca o piseiro pra não dançar Ô tchá, 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 ô toca, toca o piseiro pra não dançar Isso é o Lequim da Pisadinha, meu parceiro Bibi Santos Meu parceiro Erivaldo Divulgações, o divulgador oficial do Lequim da Pisadinha Sente só o solinho, menino, olha a pressão O nome dele é Bibi Santos Alô, zói pra meu tio, tuteiro Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita a minha irmã, sou fã A minha rapariga é tchê, tchê, tchã, 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 tchã Ela é rapariga 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 E quando eu era casado Eu vivia em solveteria Isso todo dia Isso todo dia Isso todo dia Ela é rapariga 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 Na vida de solteiro Eu não tô nem aí Eu quero é gastar Vim e larguei a vida de casado Eu tô na vida de solteiro Eu não tô nem aí Eu quero é gastar Agora é cachaça O uísque red voou Tô na vida de solteiro E não quero saber de tu Agora é cachaça O uísque red voou Tô na vida de solteiro E não quero saber de tu Isso é lequinho da pisadinha É música nossa Essa é pra apaixonar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia, amanhã, amanhã, noite fria Eu quero você pra sempre Peste em um de mim Vem me amar 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 Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre, pra senhor de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E se ela é que ainda pisadinha, meu parceiro Bibi Samp Era igual divulgações, minha mãe Sida Essa daqui é a música nossa Estourou papá Eu tava deitado, vieram me chamar Chamar pra tomar uma e beber uma lá no bar A mulherada doida pra beber E quando escuta a pisadinha, as novinha vai descer E ela desce e bate o bumbum no chão E ela sobe em cima do paredão E ela desce e bate o bumbum no chão E as novinha tudo doida em cima do meu paredão E ela desce e bate o bumbum no chão E as novinha tudo doida em cima do meu paredão Essa daqui é a música nossa Meu parceiro Bibi Samp Meu parceiro Erival Divulgações Meu parceiro Lucas cantou Forró do Pisa Olha que eu tava deitado, vieram me chamar Chama pra tomar uma e beber uma lá no bar A mulherada doida pra beber E quando escuta a pisadinha, as novinha vai descer Eu tava deitado, vieram me chamar Chama pra tomar uma e beber uma lá no bar A mulherada doida pra beber E quando escuta a pisadinha, as novinha vai descer E ela desce e bate o bumbum no chão E ela sobe em cima do paredão E ela desce e bate o bumbum no chão E as novinha tudo doida em cima do meu paredão E ela desce e bate o bumbum no chão E ela sobe em cima do paredão E ela desce e bate o bumbum no chão E as novinha tudo doida em cima do meu paredão E essa é a música nossa O nome dele é Bibi Sambis